A sacada de hoje é Busque ajudar o seu cliente além do bolo O nosso cliente, quando vem encomendar um bolo pra gente Muitas vezes está fazendo o aniversário dos seus filhos, da sua filha, um 15 anos Ou um casamento E o nosso papel não se limita só a fazer o bolo Nós podemos ajudá-los também Como assim, Ana Paula? Pergunte a ele, como vai ser essa festa? Será que eu posso lhe ajudar em mais alguma coisa? Muitas vezes a gente tem ideias que vão ajudar aquele cliente A desenvolver a decoração da sua festa Às vezes ele não sabe o que colocar na mesa junto com o bolo E nós podemos ter uma ideia Às vezes ele está confuso Ou ela está confusa com as cores que pode usar E a gente pode estar ajudando nesse processo Então o cliente não só chega até a gente Para encomendar um bolo, pagar e até logo Não, nós podemos criar um laço de amizade Uma fidelidade com esse cliente E ir além do bolo Então pense sempre nisso Ajude o seu cliente além do bolo Até a próxima sacada Tchau 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 Tchau